Olá, meu nome é Pedro, eu escrevo para o site Meus Jogos, enfim, muitos jogos da PlayStation temos jogado durante este ano, e é verdade, a PlayStation faz 25 anos e eu comecei a minha aventura pelo mundo dos videojogos com a PlayStation há sensivelmente 25, 24 anos atrás, comecei com a PlayStation, com a primeira PlayStation, com esta que eu vos mostrei mesmo agora, de facto tem sido um marco na vida de muitos nós, que gostamos de videojogos, um dos jogos que me marcaram realmente foi tanto o Crash Bandicoot como o Rayman, o primeiro Rayman que ainda era em 2D, depois tenho o Rayman 2, realmente o primeiro eu não tive, foi mesmo estado, não é, porque havia aquela, toda aquela ideia de share play com os meus colegas e com a minha irmã, passei grandes tardes a jogar no fim de semana com a minha irmã, portanto realmente acho que os jogos trazem essa vertente de juntar os amigos lá por casa, já antes era assim e agora muito mais, ainda assim com aquela vertente multiplayer que hoje em dia temos temos essa facilidade de jogar com mais amigos, é sempre bom voltar e juntar o pessoal lá por casa e jogar uma partidinha de, portanto de Crash Bandicoot, agora o remake que foi lançado Crash Bandicoot, Need to Race, portanto sim tem sido um marco bastante importante na minha vida. da parte dos meus jogos, desejamos, quem sabe mais de 25 anos, não é, para fechar as bodas de ouro e cá estamos nós à espera da próxima Playstation, a Playstation 5, que vai sair já para o próximo ano estamos ansiosos por pormos as mãos nessa consola. tchau e parabéns mais uma vez.